Leitura do dia 8 de fevereiro Êxodo capítulo 19 do versículo 3 ao versículo 25 E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado Então todo o povo respondeu a uma voz e disse Tudo o que o Senhor tem falado faremos E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo E disse o Senhor a Moisés Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa Para que o povo ouça Falando eu contigo E para que também te creiam eternamente Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor Disse também o Senhor a Moisés Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã E lavem eles as suas vestes E estejam prontos para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai E marcará os limites ao povo em redor dizendo Guardai-vos que não subais o monte nem toqueis o seu termo Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá Nenhuma mão tocará nele Porque certamente será apedrejado ou asseteado Quer seja animal, quer seja homem, não viverá Soando a buzina longamente, então subirão o monte Então Moisés desceu do monte ao povo E santificou o povo E lavaram as suas vestes E disse ao povo Estai prontos ao terceiro dia E não chegueis a mulher E aconteceu ao terceiro dia Ao amanhecer Que houve trovões e relâmpagos Sobre o monte E uma espessa nuvem E um sonido de buzina muito forte De maneira que estremeceu todo o povo Que estava no arraial E Moisés levou o povo fora do arraial Ao encontro de Deus E puseram-se ao pé do monte E todo o monte Sinai fumegava Porque o Senhor descera sobre ele em fogo E a sua fumaça subia Como fumaça de um forno E todo o monte tremia grandemente E o sonido da buzina ia crescendo Em grande maneira Moisés falava E Deus lhe respondia em voz alta E descendo o Senhor Sobre o monte Sinai Sobre o cume do monte Chamou o Senhor a Moisés Ao cume do monte E Moisés subiu E disse o Senhor a Moisés Desce Protesta ao povo Que não traspassa o termo Para ver o Senhor Afim de muitos deles não perecerem E também os sacerdotes Que se chegam ao Senhor Se hão de santificar Para que o Senhor Não se lance sobre eles Então disse Moisés ao Senhor O povo não poderá subir O monte Sinai Porque tu nos tens protestado Dizendo Marca termos ao monte E santifica-o E disse-lhe o Senhor Vai Desce Depois subirás tu E harão contigo Os sacerdotes porém E o povo Não traspassam o termo Para subir ao Senhor Para que não se lance Sobre eles Então Moisés Desceu ao povo E disse-lhes isto Êxodo capítulo 20 Do versículo 1 Ao versículo 10 Então falou Deus Todas estas palavras Dizendo Eu sou o Senhor Teu Deus Que te tirei da terra Do Egito Da casa Da servidão Não terás Outros deuses Diante de mim Não farás Para ti Imagem De escultura Nem Alguma semelhança Do que há em cima Nos céus Nem Embaixo Na terra Nem nas águas Debaixo da terra Não te encurvarás A elas Nem as servirás Porque eu o Senhor Teu Deus Sou Deus Zeloso Que visito a maldade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Em milhares Aos que me amam E guardam Os meus mandamentos Não tomarás o nome Do Senhor Teu Deus Nem vão Porque o Senhor Não terá Por inocente O que tomar O seu nome Em vão Lembra-te Do dia do sábado Para o santificar Seis dias Trabalharás E farás Toda a tua obra Mas O sétimo dia É o sábado Do Senhor Teu Deus Não farás Nenhuma obra Nem tu Nem o teu filho Nem a tua filha Nem o teu servo Nem a tua serva Nem o teu animal Nem o teu estrangeiro Que está dentro Das tuas portas Êxodo capítulo 20 Do versículo 12 Ao versículo 26 Honra teu pai E a tua mãe Para que se prolonguem Os teus dias Na terra Que o Senhor Teu Deus Te dá Não matarás Não adulterarás Não furtarás Não dirás Falso testemunho Contra o teu próximo Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo E todo o povo E todo o povo Viu os trovões E os relâmpagos E o sonido Da buzina E o monte Fumegando E o povo Vendo isso Retirou-se E pôs-se De longe E disseram a Moisés Fala tu conosco E ouviremos E não fale Deus conosco Para que não Morramos E disse Moisés Ao povo Não temais Que Deus Veio para provar-vos E para que o seu temor Esteja diante de vós Para que não pequeis E o povo Estava em pé De longe Moisés Porém Se chegou A escuridade Onde Deus Estava Então disse o Senhor A Moisés Assim dirás Aos filhos De Israel Vós tendes visto Que eu falei Convosco Desde os céus Não fareis Outros deuses Comigo Deuses de prata Ou deuses de ouro Não fareis Para vós Um altar de terra Me farás E sobre ele Sacrificarás Os teus Holocaustos E as tuas Ofertas Pacíficas E as tuas Ovelhas E as tuas Vacas Em todo lugar Onde eu quiser Celebrar A memória Do meu nome Virei a ti E te abençoarei E se me fizeres Um altar De pedras Não o farás De pedras Lavradas Se sobre ele Levantares O teu buril Profaná-lo-ás Não subirás Também Por degraus Ao meu altar Para que a tua Nudez Não seja Descoberta Diante deles Êxodo Capítulo 21 Do versículo 1 Ao versículo 36 Estes são os estatutos Que lhes proporás Se compráres Um servo Hebreu Seis anos Servirá Mas ao sétimo Sairá Forro De graça Se entrou Só com seu corpo Só com seu corpo Sairá Se ele era Homem casado Sairá sua mulher Com ele Se seu senhor Lhe houver dado Uma mulher E ela lhe houver dado Filhos Ou filhas A mulher E seus filhos Serão de seu senhor E ele sairá Só com seu corpo Mas se aquele servo Expressamente Disser Eu amo A meu senhor E a minha mulher E a meus filhos Não quero sair Forro Então seu senhor O levará Aos juízes E o fará chegar A porta Ou ao postigo E seu senhor Lhe furará A orelha Com uma sovela E o servirá Para sempre E se algum Vender sua filha Por serva Não sairá Como saem Os servos Se desagradar Aos olhos De seu senhor E não se desposar Com ela Fará que se resgate Não poderá Vendê-la A um povo estranho Usando Deslealmente Com ela Mas Se a desposar Com seu filho Fará com ela Conforme O direito Das filhas Se lhe tomar Outra Não diminuirá O mantimento Desta Nem a sua Veste Nem a sua Obrigação Marital E se lhe não Fizer Estas três Coisas Sairá de graça Sem dar dinheiro Quem ferir Alguém Que morra Ele também Certamente Morrerá Porém Se lhe não Armou Ciladas Mas Deus O fez Encontrar Nas suas mãos Ordenar Ordenar Tei um lugar Para onde Ele fugirá Mas Se alguém Se ensoberdecer Contra o seu próximo Matando-o Com engano Tirá-lo As do meu altar Para que morra O que ferir A seu pai Ou a sua mãe Certamente Morrerá E quem Furtar Algum homem E o vender Ou for Achado Na sua mão Certamente Morrerá E quem Amaldiçoar A seu pai Ou a sua mãe Certamente Morrerá E se alguns Homens Pelejarem Ferindo Um ao outro Com pedra Ou com o punho E este Não morrer Mas cair Na cama Se ele Tornar A levantar-se E andar Fora Sobre o seu bordão Então Aquele Que o feriu Será absolvido Somente Lhe pagará O tempo Que perdera E o fará Curar Totalmente Se alguém Ferir A seu servo Ou A sua serva Com vara E morrerem Debaixo Da sua mão Certamente Será castigado Porém Se ficarem Vivos Por um Ou dois dias Não será castigado Porque É seu dinheiro Se alguns Homens Pelejarem E ferirem Uma mulher Grávida E forem Causa De que A morte Porém Se não Houver Morte Certamente Aquele Que feriu Será Multado Conforme O que Lhe impuser O marido Da mulher E pagará Diante Dos juízes Mas Se houver Morte Então Darás Vida Por vida Olho Por olho Dente Por dente Mão Por mão Pé Por pé Queimadura Por queimadura Ferida Por ferida Golpe Por golpe E quando Alguém Ferir O olho Do seu Servo Ou O olho Da sua Serva E o Danificar O deixará Ir Forro Pelo Seu Olho E se Tirar O dente Do seu Servo Ou Dente Da sua Serva O deixará Ir Forro Pelo Seu Dente E se Algum Boi Escornar Homem Ou Mulher Que morra O boi Será apedrejado Certamente E a sua Carne Se não Comerá Mas O dono Do boi Será Absolvido Mas Se o boi Dantes Era Escornador E o seu Dono Foi conhecedor Disso E não O guardou Matando Homem Ou mulher O boi Será apedrejado E também O seu dono Morrerá Se lhe for Imposto Resgate Então Dará Como resgate Da sua Vida Tudo Quanto Lhe for Imposto Quer Tenha Escornado Um Filho Quer Tenha Escornado Uma Filha Conforme A este Estatuto E será Feito Se o Boi Escornar Um Servo Ou Uma Serva Dar-se-ão Trinta Ciclos De Prata Ao seu Senhor E o Boi Será Apedrejado Se Alguém Abrir Uma Cova Ou se Alguém Cavar Uma Cova E Não A Cobrir E Nela Cair Um Boi Ou Jumento O Dono Da Cova O Pagará Ao Seu Dono O Dinheiro Restituirá Mas Mas Morto Será Seu Se O Boi De Alguém Ferir De Morte O Boi Do Seu Próximo Então Se Venderá O Boi Vivo E O Dinheiro Dele Se Repartirá Igualmente E Também O Morto Se Repartirá Igualmente Mas Se Foi Notório Que Aquele Boi Dantes Era Escornador E Seu Dono Não O Guardou Certamente Pagará Boi Por Boi Porém O Morto Será Seu Êxodo Capítulo 22 Do Versículo 1 Ao Versículo 3 Se Alguém Furtar Boi Ou Ovelha E O Degolar Ou Vender Por Um Boi Pagará Cinco Bois E Pela Ovelha Quatro Ovelhas Se O Ladrão For Achado A Minar E For Ferido E Morrer O Que O Feriu Não Será Culpado Do Sangue Se O Sol Houver Saído Sobre Ele Será Culpado Do Sangue O Ladrão Fará Restituição Total E Se Não Tiver Com Que Pagar Será Vendido Por Seu Furto Amém Você Ouviu A leitura Do dia 8 De Fevereiro Na próxima Gravação Você Estará Ouvindo A leitura Do dia 9 De Fevereiro Deus Abençoe Você Continue Ouvindo A leitura Da Bíblia Por Neuza Baldini Observe Que Você Está Ouvindo A leitura Da Bíblia Em Ordem Cronológica De Gênesis A Apocalipse De Gênesis A Apocalipse E Também Ao Ouvir Esta Leitura Talvez Você Esteja Ouvindo Pela Primeira Vez Esta Era A Lei De Moisés Que Se Cumpria No Antigo Testamento Após A Morte E Ressurreição Do Senhor Jesus Cristo Nós Estamos Vivendo Embaixo Da Graça Temos O Perdão Dos Nossos Pecados O Senhor Jesus Cristo Derramou Seu Sangue Por mim E Por Você Para Que Todo Aquele Que Se Arrependa De Seus Pecados Tenha Perdão Da Parte Do Senhor Jesus Cristo Todo este Cumprimento Da Lei Era Do Antigo Testamento Porque Muitos Poderão Ouvir Que Não Conhece Todo O Conteúdo Da Da Bíblia E Disseram Então É Olho Por Olho Dente Por Dente Não Isso Foi Até A Morte E Ressurreição Do Senhor Jesus Cristo Repito Nós Estamos Vivendo Embaixo Da Graça Do Senhor Jesus Cristo Deus Abençoe Você Mas Eu Estou Lendo A Bíblia Irei Gravar Pretendo Toda De Gênesis Apocalipse Então Eu Não Vou Poder Comentar Todos Os Livros Capítulos E Versículos Porque Eu Não Estou Explicando A Bíblia Eu Estou Lendo A Bíblia Para Você Deus Abençoe A Sua Vida De Maneira A Bíblia A Bíblia Bíblia D 19